O ministro-chefe da Casa Civil, Jax Wagner, participou hoje da reunião de coordenação política no Palácio do Planalto e falou sobre as manifestações realizadas ontem. Foi uma manifestação vigorosa, evidentemente também o reconhecimento que ela foi uma manifestação talvez das últimas a mais produzida, com o envolvimento de federações, de empresas, etc, etc. Que não tira o valor, só estou falando isso para contextualizar. A comparação, por exemplo, com as diretas eu acho absolutamente indevida, porque nas diretas ninguém patrocinou. Quem patrocinou foi o próprio povo indo para a rua que havia uma causa, que era a causa da democracia. Então tentar comparar no jogo já da democracia estabelecida com a produção que teve, com o investimento que teve de federação de empresário, tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que são naturezas totalmente, numericamente, não sei se o número foi igual, um pouco maior, um pouco menor, mas do ponto de vista motivacional é totalmente diferente. Impeachment não é remédio nem para impopularidade, nem para crise econômica. Impeachment é previsto claramente, por isso que no impeachment, que também é uma péssima comparação, do ex-presidente Collor de Mello, havia efetivamente um caso de corrupção vinculado à presidência da República, que não é o caso em torno da presidenta Dilma Rousseff.